Em Ababá, de 2022, a personagem Ayssa, uma imigrante recente do Senegal, é contratada para cuidar da filha de um casal desequilibrado e bem de vida que mora na cidade de Nova York. Assombrada pela ausência do filho que ficou no seu antigo país, Ayssa espera que o seu novo emprego dê a ela condições de trazê-lo para os Estados Unidos, mas ela fica cada vez mais perturbada com a vida complicada da família. Conforme vai se aproximando à vinda do filho, uma entidade violenta começa a invadir os seus sonhos e a sua realidade. O filme tem atmosfera interessante, capitaneada pela excelente Ana Diop no papel principal, que consegue ser expressiva e dar ao espectador toda a sua angústia sobre sua situação. Ao receber a notícia a respeito do filho, Ana consegue traduzir todo o sentimento de desespero e de horror, principalmente se o espectador recordar que o filme traz um subtexto de contraste social entre ela e o casal de brancos. Enquanto ela está em uma situação difícil como imigrante e se afeiçoa a menina que ela cuida, dando amor e carinho, o casal da elite negligencia a filha. De um lado se tem uma mãe desesperada pelo filho e do outro uma mãe completamente relapsa. O problema é que apesar dos elementos sobrenaturais da trama, o filme não se sustenta no horror ou no suspense, como simplesmente tentaram vender ao público. É muito mais um drama social com subtexto, prejudicado pela montagem enfadonha que arrasta o filme até o final com dificuldade, e pela falta de habilidade da diretora, aqui em sua estreia, em dar mais vigor e tensão ao roteiro. O que desperdiça o talento da atriz principal que merece oportunidades melhores? O filme está disponível no streaming. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no CinemaKiles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho